Olá a todos, bem-vindos ao meu canal TravellerNin, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou mostrar aqui uma escola primária. Hoje eu vou mostrar uma escola de elementary aqui em Taipei, em Taipei, no norte da Taiwan. É bem-vindos agora, às 7h45. Agora são 7h45 da manhã, bem-vindos. Estes estudantes fazem a limpa de limpa de limpa de limpa de limpa de limpa. Então, esta é a escola de depois. Há quatro andares aqui. Aqui é um horário agora que acabaram as aulas, está bem quietinho. Vazio. Esta escola, eu não me lembro, acho que tem cerca de 1400 alunos, alguma coisa assim. Cerca de 55 classes. Esta escola, acho que tem cerca de 1400 alunos. E cerca de 50 ou 55 classes. Isso é bem-vindos. Tãoنا no final. Tão bicicleta. Tão bicicleta. Tão bicicleta. Aqui é a quadra poliesportiva. Aqui é uma escola, em termos de área, eu acho pequena para o número de alunos que tem. Essa escola aqui parece que tem cerca de 1.500 alunos, umas 50 a 55 turmas atualmente. Eu considero essa escola meio pequena em termos de área, mas olha, tem 5 andares. Tem 5 andares no total, mas em termos de área não verticalizada, é uma área pequena. Então, há cerca de 1.500 alunos, uns 50 a 55 turmas atualmente. Então, há cerca de 1.500 alunos. E aí, eu decidi vir muito, 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 muito. Eles me disseram para achar um lugar para o carro aqui. Tem que vir muito, muito, muito. Por isso, eu vim muito rápido. Eu vou deixar o carro toda semana aqui. Aqui é uma biblioteca, não sei se estaha, não sei se estaha, não sei se estailada é uma. oi oi oi, oi oi, oi oi oi, oi oi, oi oi, 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 Então essa escola é localizada em Peito Em frente de mim é o Yaminsang Então eu estou no norte da Taiwan O 6º Graysar aqui Aqui embaixo é a main entrance, a front door, a front gate Vamos ver o outro lado Estão aqui, esteja aqui dentro do Cififló Essa é a visão do outro lado Se inscreva no canal e se inscreva no canal